17ª Copa do Brasil do Palmeiras e a quarta vez do Corripe na Copa do Brasil começa o jogo, hein? Henrique, Marcos, boa devolução para o zagueiro Henrique. Está chegando, está se aventurando. Daniel Carvalho de primeira para o Barcos, vai fazer um gol. Gol do Palmeiras, Barcos. Dois minutos de jogo aqui no Rei Pelé. Daniel Carvalho, Barcos e o Palmeiras faz 1x0 no Corripe. O artilheiro Hernan Barcos, Maurício Noriega. Toda a jogada foi muito bonita, né? O passo do Daniel Carvalho, preciso para a entrada do Barcos, ali por trás da marcação. Em condição legal, ele recebe a bola e ele tem muita frieza para concluir, né? Dominou de pé esquerdo, percebeu a saída do goleiro, tocou por baixo. 1x0 para o Palmeiras, gol de Barcos. Movimentação lá dentro. Na primeira trave, o desvio! Artur, na primeira trave, fez o desvio. E o Bandeira está dando escanteio lá, hein? Todo mundo já estava se arrumando para um tiro de método, né? Ele está dando escanteio. Olha o lance aí, ó. Olha onde passou essa bola, hein? Afunila demais, joga sempre pelo meio. O Coruripe está tentando, mas falta qualidade no último passe para o time do Coruripe. Olha o Barcos, chegou pela direita, tocou para trás. Mais by com leite, chegava para a finalização, mas chegou bem a defesa do Coruripe. De novo aí o lance do Barcos, ó. E o zagueiro chegou legal ali, né? O Jota lá, chegou travando ali o Michael Leite. Daniel Carvalho. Pé esquerdo, parte forte e pega Juninho. Por isso, Noriega, começo de segundo tempo, Noriega. Mas ainda é muito cedo para a gente identificar alguma postura diferente das equipes, né? Rogério Rios vai para a bola, faz o levantamento, a bola é perigosa. Olha o toque de cabeça! Dá uma olhada, ó. Toque de cabeça do Jacó. E o Henrique tirou ali uma bola que estava entrando, hein? Olha o Coruripe chegando ali com o Ivan. Ele é arisco. Rogério Rios. Arrumou, pé esquerdo, bate a bola, passa à esquerda do Deola. Está aí o Filipão. Não está satisfeito, né, Noriega? Nem tem motivo. Essa jogada última do Daniel Carvalho foi a típica demonstração de alguma falta de interesse pelo jogo. Já tem o batido pelo Marcos Assunção. Toque de cabeça do Hernan Marcos para fora. Esporte TV, o canal campeão. Avançando. Está chegando, até clareou e ele bateu. Defesa do Palmeiras abriu, né? Ele foi chegando. Olha o Rogerinho aí. Ele arriscou, né? De novo, ó. Marcos Assunção, direto. Sai bem o Juninho, hein? Bela saída do goleiro e ficou machucado. Está caído o goleiro. De novo a saída dele aí, ó. Até se chocando ali, né? Com o jogador do Palmeiras. Agora o Palmeiras acelera para tentar eliminar o jogo de volta. Ricardo Bueno. Tocou para trás. Toca na trave. A bola do Henrique. O zagueiro do Palmeiras ficou sem embarcação e pronto para fazer o gol. Dá uma olhada aí, ó. E ele mandou na trave. Noriega. Esse lance só mostra que se o Palmeiras tivesse acelerado o jogo um pouco antes, já tinha resolvido. Tinha eliminado a partida de volta. Está enfrentando um adversário que perde jogadores sucessivamente por cãibra. Tira bem a defesa do Coruripe. E o árbitro, Cláudio Francisco Lima e Silva do Sergipe. E o árbitro, Cláudio Francisco Lima e Silva do Sergipe.